Lisboa A biela mais escondida Cheira a iscas com elas e a vinho Um cremeiro na meia água flutada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a furir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que segue na proa A varina que tem nem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Lisboa cheira aos cafés do rocio E o fado cheira sempre a solidão Cheira a castanha assada se está frio Cheira a bruta madura quando é verão Nos lábios tem o cheiro de um sorriso Mas Jerico tem o cheiro de cantigas E os rapazes perdem o juízo Quando lhes dá um cheiro de rapazes Um cremeiro na meia água flutada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a furir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que segue na proa A fregata que segue na proa A varina que tem nem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que segue na proa A varina que tem nem passar Cheira bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiro de flores e de mar Que essa é mais Amarei que tem cheiro de calμα Cheira bem porque é in alí, baixo e é norimor Cheira bem porque são de Lisboa Cheira bem por que é nel fiert lane